Isso é hora de você chegar em casa Eu lanço a prazo que te arque do rio Tá te falei, gatinha, foi nosso carro E meu amigo só agora que saiu Ai, 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 você quer me cabelar Tá no topo, não dá prega, arranje ou dá pra contar Ai, 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 tu não acredita, deu O prego do nosso carro foi um prego no pneu E esse cheiro de bebida Canta esse leio, espero que eu vou lhe contar Pare logo, mas que eu tô te esperando Não sei até quando, vou ter que te aguentar Fala assim não, gatinha, que eu te amo tanto Vai no seu carro, outra mulher não vai entrar Ê, saudade! É bom demais! Quando é que vai ter o... Parece que vai ter forró da saudade no forró no sítio, não vai? Parece que dia dois... Ouvi falar, não sei, ouvi falar Esse estilo de música, na verdade, o Mastruz que lançou, né? E foi, na verdade, uma explosão na época Cátia, eu lembro muito bem E isso foi uma febre Parabéns, Emanuel Gurgel, mais uma vez Mentor de tudo isso Um dos grandes causadores E responsável por tudo isso que vem acontecendo na nossa música No nosso segmento Parabéns, Emanuel, a família Gurgel E o Mastruz com o Leite Que a gente esteve junto com eles um dia desse Foi uma festa Foi bom demais, hein? Foi muito bom Olha, eu quero mandar um grande abraço também Para o André Camussa, para o Robertão Porque vocês fizeram um show de ontem pra hoje, não foi? É verdade Terminou o show que horas? Terminamos por volta de duas e meia da manhã Duas e meia da manhã E detalhe Onde é que foi? No estado da Paraíba No final do estado da Paraíba Que é a novecentos quilômetros aqui, mais ou menos, né? Mais ou menos isso E então eu quero agradecer pelo esforço Do André Camussa, do Robertão Trouxeram a banda para fazer o programa ao vivo, gente Faltando dez minutos para as dezenove horas E pelo profissionalismo de vocês Que eu sei que vocês estão cansados E estão aqui Porque quando a gente faz Tudo que a gente faz com amor Não é? Aí você não nota Mas eles estão cansados Mas você não tem a dúvida também De que para a gente vir Fazer esse esforço todo A gente, a causa é justa Porque a gente gosta muito de vir no seu programa A gente gosta de todos os apresentadores da televisão Da TV Diário Mas eu sei que a gente tem um chamego Muito grande Você é um cara que nos recebe sempre muito bem E a gente Linha é muito grato por tudo isso É porque eu gosto de valorizar quem tem talento Vamos cantar uma música nova? Vamos Vamos lá O nome da música é Tatuagem no Pensamento E é sucesso do forró do amor Você Você pegou pesado com o meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E fez o passarinho se matou no vento Deixou no meu peito esse gosto de amor Porque você não liga e diz que tá carente E faz a moçazinha quando lembra a gente O meu coração vai te esperar Até o dia que você for Enforrado um bom sucesso novo E a pegada é mais ou menos assim Em nome de Social Music para como o seu Bastia Batuinha Simbora Enxou O nome dela é Cátia Cilene Enforrado um bom Você já viu o ovo nos sapatos aí Olá, Jonathan Vem, são Zona Da nova cadeira do Rio Grande do Doce Por que você quis fazer amor comigo Você era só do solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu o seu coração E eu fiquei assim tão fora de mim Tão sem rumo Louro de paixão fora da razão Eu assumo Vai esquecer teu sabor, já tem meu amor Mas ninguém me torna igual a você Tá doendo a sobra e não consigo esconder Eu já nem respiro mais sem você Você pegou o pesado do meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho e se matou no vento Deixou no meu peito esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinho quando liga a gente O meu coração vai te esperar Até o dia que você voltar Você pegou o pesado do meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho e se matou no vento Deixou no meu peito esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinho quando liga a gente O meu coração vai te esperar Até o dia que você voltar Por que você quis fazer amor comigo Você era só do solidão Por que você se engano na hora do desejo Mas não deu o seu coração E eu fiquei assim tão fora de mim Tô sem rumo Mas não deu paixão fora da razão Eu assumo Pra esquecer de um sabor já tem bem outro amor Mas ninguém me toca igual a você Pra doer a saudade eu não consigo esconder Eu já não resbiro mais sem você Você pegou o pesado do meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito um passarinho e se matou no vento Deixou no meu peito esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinho quando liga a gente E faz amor sozinho quando liga a gente O meu coração vai te esperar Até o dia que você voltar Você pegou o pesado do meu pensamento E fez um passarinho e fez um passarinho e se matou no vento Deixou no meu peito esse gosto de amor Por que você não liga e diz que tá carente E faz amor sozinho quando liga a gente O meu coração vai te esperar Até o dia que você voltar A galera pediu Eu não ouvi que nem eu gostou da música Vai!